Um acordo assinado hoje pelos poderes executivo e judiciário permite a destruição das armas de fogo que estão armazenadas em fóruns e tribunais de todo o país. A medida faz parte da Campanha Nacional do Desarmamento 2011. O objetivo do acordo assinado nesta terça-feira pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça, César Peluso, e o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, é inutilizar definitivamente as armas recolhidas durante a campanha. Os artefatos a serem destruídos são aqueles que estão sob a guarda do poder judiciário e não são mais alvo de investigação ou processo penal. Isso também inclui as armas apreendidas durante operações policiais. Ela é pioneira porque até hoje a campanha do desarmamento sempre apenas coletou armas e destruiu as armas coletadas pela campanha. A ideia agora é ampliar, a ideia agora é fazer com que sejam destruídas armas que estão nos fóruns, que já foram recolhidas em outros momentos por ações policiais e outras ações que se colocam no país. A ideia, portanto, é agora não só destruir o que arrecadamos na campanha, é destruir o que já foi arrecadado, retirando de circulação centenas de milhares de armas que estão, embora recolhidas, correndo o risco de poderem, através de furtos ou de roubos, voltarem a circular. Desde o início da campanha nacional do desarmamento, em 2004, cerca de 570 mil armas foram retiradas de circulação e a partir da edição de 2008, outras 500 mil foram regularizadas de acordo com o Ministério da Justiça.